Nós já vimos que um número complexo pode ser representado na forma polar, como ρ, que é o seu módulo, vezes cosθ, que é o seu argumento, mais i senθ. E nós vimos também que este termo que está aqui pode ser escrito como niθ. Eu já chamei atenção para o fato de que isso aqui não é realmente o número e elevado ao número complexo iθ, e sim uma notação que nos ajuda a lembrar das propriedades desta soma. Ou seja, são as mesmas propriedades que nós conhecemos para a função exponencial real. Nós vamos definir mais tarde a função exponencial complexa. Então, por enquanto, isso é uma notação, mas ela é bastante útil. Então, vamos escrever primeiro, e na iθ, cosseno de θ, mais i senθ. O seu complexo conjugado é e na menos iθ, cosseno de θ menos i senθ. Se agora nós somarmos estas duas expressões, vamos chamar de 1 e 2, nós obtemos aqui 2 cosseno de θ e a parte imaginária se anula. Então, nós temos aqui uma expressão para cosseno de θ em termos de e na iθ, e na menos iθ. Ou seja, cosseno de θ é 1 meio de e na iθ, mais e na menos iθ. e na menos iθ. Similarmente, eu posso agora fazer a equação 1 menos a equação 2. Com isso, a parte real vai se cancelar, e eu vou ter 2 vezes i senθ aqui. Então, senθ, quando isolado, vai me dar 1 sobre 2i, e na iθ menos e na menos iθ. Estas duas expressões que nos dão cosseno e seno em termos exponenciais são bastante úteis. Vamos começar mostrando uma das aplicações desta fórmula. Por exemplo, tomemos esta fórmula que vamos chamar de 3. Então, eu vou tomar esta equação 3 e vou elevar, por exemplo, a quarta potência. Isso vai me gerar uma equação, uma identidade trigonométrica. Vamos ver como é que isso funciona. Então, isto aqui dá 1 sobre 2 elevado à quarta, e na iθ mais e na menos iθ elevado à quarta. Bom, eu vou lembrar agora que quando eu tenho x mais y elevado à quarta, ao expandir esta expressão, eu tenho o seguinte. x na quarta, mais 4x³y, mais 6x²y² mais 4xy³ mais y⁴. Isto aqui pode ser deduzido usando a fórmula binomial ou olhando os coeficientes no triângulo de Pascal. Bom, vamos aplicar este resultado, esta fórmula, onde agora este aqui vai ser o meu x e este aqui o meu y. Então, cosseno na quarta de θ é 1 sobre 2 na quarta. E aqui eu tenho, então, primeiro, x na quarta é i na 4iθ. Mais 4 vezes x³ vezes y. Ou seja, eu tenho aqui e na 3iθ vezes e na menos iθ. Então, vai me sobrar e na 2iθ. mais este termo aqui, 6x² mais y². Ou seja, isto aqui vai dar 1. Então, eu tenho somente 6. E aqui vai sobrar e na menos 2iθ. e, finalmente, y na quarta, que é e na menos 4iθ. Vamos reescrever esta expressão da seguinte maneira. Primeiro, vamos considerar este termo que está aqui. Ou melhor, este aqui e este aqui. Então, eu vou ter o seguinte. De uma maneira bastante conveniente, eu vou escrever isto aqui como e na 4iθ mais e na menos 4iθ dividido por 2. Por quê? Por que eu fiz isto? Porque eu já sei que isto aqui vai me dar cosseno de 4θ. mais, vamos tomar agora estes dois termos aqui. Então, eu tenho 2 na quarta, vai sobrar 2 elevado a 2, eu vou colocar um 2 para dentro, vai sobrar um 2 aqui fora. então, eu vou ter aqui e na 2iθ mais e na menos 2iθ. Isto dividido por 2. e eu sei que isto aqui me dá cosseno de 2θ. E tenho ainda o termo constante que dá 6 dividido por 16, 3 oitavos. ou seja, em resumo, cosseno de θ na quarta potência é 1 oitavo vezes cosseno de 4θ mais 1 meio vezes cosseno de 2θ mais 3 oitavos. Esta é uma identidade nada trivial, ela poderia também ser obtida a partir de trigonometria, mas de uma maneira muito mais complicada do que a que foi utilizada aqui. de 3. 3. Obrigado.